Eu vou cantar da Sofia. Tá, é a dupla Lili e Lulu, Gigi e Lulu que vão cantar a música Sofia. Mas também, levanta a Lulu, que a Lulu tá deitada aí, gente. Agora, canta com ela aqui, vem aqui na frente. Vem, traz a Lulu também, traz a Lulu. Agora, bota a cara da Lulu aqui também, levanta a Lulu, gente. Agora, vem cantar, vem você, canta agora. Agora, canta. A Sofia, a Sofia, é amiga da sereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz. Muito bem, a Lulu também cantou muito bem. Palmas para elas que fizeram uma bela apresentação, o público gostou muito. Parabéns! Olha agora as duas atrizes aqui, as duas atrizes. Gigi e... Cadê a Lulu, gente? Cadê a Lulu? Mostra aqui, Lulu. Lulu! Parabéns, parabéns pelas duas grandes apresentações.